Pessoal, ainda tratando da questão da obesidade, hoje nós vamos procurar mostrar para vocês que a obesidade é multifatorial, ou seja, vários fatores, diferentes fatores, compõem o problema da obesidade. E como a obesidade é multifatorial, ela é oriunda de vários fatores, uma equipe também multidisciplinar de profissionais envolvidos na área de saúde é necessário para o combate da obesidade. A obesidade tem um componente genético hormonal, ou pode ter também um componente genético hormonal. E nesse sentido, a presença de um médico, particularmente um endocrinologista, se torna fundamental para que esse profissional da área médica possa avaliar de uma forma consistente se há realmente a presença de alguma variabilidade hormonal com esse indivíduo e possa fazer um tratamento de ordem médica com esse indivíduo. Mas existem outros profissionais também, né Ana? E aí nós temos um nutricionista também, que é um profissional muito importante nesta tarefa, que ele vai orientar ou reorientar essa qualidade nutricional que pode estar faltando nessa situação. Então, o controle da dieta alimentar, questões de quantidade, de qualidade, a dieta se adequando a cada fase que essa pessoa está vivendo, seja ela criança ou vivendo alguma fase especial, como alguma doença característica específica. Então, o nutricional vai nos ajudar. E aí vem também o papel do psicólogo. Muitas questões hoje de obesidade são de fundo psicológico. Então, vem o controle de uma ansiedade, o controle do estresse, o controle de uma angústia que pode gerar que essa pessoa perca o equilíbrio do seu peso corporal. Mas existe mais um... Muitas pessoas descarregam, né Ana? Um estresse do dia a dia, uma angústia do dia a dia na alimentação e aí extrapolam. E isso com o tempo vai gerando o excesso de peso gorda e obesidade, né? E aí, claro, dentro desse componente de profissionais da área de saúde, entra a nós, os educadores físicos, né? Onde nós vamos trabalhar dentro da visão de como é a atividade física diária desse indivíduo, tentando tornar ela mais produtiva no sentido de aumento do gasto energético e contribuição para o emagrecimento, combate à obesidade. E, obviamente, construir, desenvolver, elaborar um programa de exercício físico específico para esse indivíduo, para que a gente possa intervir via exercício físico no emagrecimento ou na prevenção do indivíduo, evitando que ele se torne obeso, que seria até mesmo o ideal, né? Então, vamos abordar no próximo programa esse tema, mostrando como o educador físico pode intervir. Uma, conseguindo gerenciar as atividades diárias dessa pessoa no que ela faz no seu dia a dia e também prescrevendo exercícios físicos adequado à sua situação. Então, vamos, nos aguardamos você até lá. Até mais, grande abraço. Pode andar, querida.